Olá gente, tudo bem? Eu vi no canal da Cris uma receita que a mãe dela faz um pouquinho diferente. Então, eu peço até licença a ela agora, eu vou reproduzir a sua receita para ver se realmente dá certo. Eu achei bastante interessante o modo, a alegria, a espontaneidade dela fazendo o sabão e também depois o resultado do sabão. Vamos ver lá agora se vai dar certo a minha, né? Então, um quilo de soda, tudo a frio, tá gente? Tudo a frio, um quilo de soda, 4 litros de óleo, não vai botar água primeiro, Andréia? Não. E tudo bem prático, bem simplesinho, como o Lalo tá ensinando. Lógico que aqui eu tô fazendo a minha versão. 4 litros de água. Não tinha que ser água primeiro, Andréia. Sabão diferente, rápido. Aí vocês podem falar assim, ah, esse óleo tá muito limpo. Não, gente, ó, eu ganhei ele, tá? Eu peneirei. É que tem gente que traz no capricho. Aqui 250 gramas, não é homo, é o confort, tá? Lá ela coloca o de coco, eu não tenho o de coco. Eu vou colocar um detergente neutro. Eu vou deixar aqui no potezinho, virado, que depois eu posso colocar aqui dentro. Então, assim tudo parte, puxa, rapidinho. E ela fala que tem que mexer durante uma hora. Não pode vir outra pessoa, entrar, tocar, nada disso. Você mexer durante uma hora. Só que o dela em 43 minutos fica no ponto. Lógico que nós não vamos, não vou ficar aqui mostrando a vocês 43 minutos. Então, vocês mexam até ficar o ponto. Quando tiver aqui no meu pontinho, aí eu vou, já tá com as forminhas preparadas. Pra gente poder colocar e ver o resultado desse sabão, né? Pra iniciantes, passo a passo, fácil, tudo a frio. Certo? Então, eu vou continuar mexendo aqui. Vou cronometrar pra dizer a vocês o tempo que deu. E lá ela faz um balde, né? Eu aqui tô fazendo a bacia, mas se você quiser mexer com a madeira, pode mexer. Até uma batedeira, se você quiser, se você tiver. Pode fazer isso pra você não ficar cansada, tá? Mas isso aqui é bem daquele, da sabão da roça mesmo, aquele bem brutão. Pra gente poder aprender a fazer sabão. Que às vezes a gente fica cheio de frufru e o sabão não sai bom. Agora a gente pega assim da forma bruta mesmo e sai um sabão ótimo, tá? Então, Deus abençoe o nosso sabão. Então, aqui eu vou mexendo. E vocês mexam aí também. Quando tiver no ponto, eu volto. Gente, tá quase no ponto. Vocês estão vendo aqui já aconteceu a panificação. Só que eu gosto de acrescentar o meu elemento. Eu gosto, eu quero ver se fica branquinho. Então, eu vou colocar quatro colheres de bicarbonato. Não vou dissolver em água, porque aqui já tem quatro litros. A minha filha tá me ajudando aqui. Vocês estão vendo a mãozinha dela ali, coberta ali. Três. Bicarbonato de sódio. Foi só o que eu diferenciei, tá, Cris? Gente, coloquei na receita. Não tô modificando. Já anunciei que receita eu assisti no canal dela. Quem puder, faça uma visita no canalzinho dela. E espero que o meu saia tão bom quanto o seu. Tá? A gente vai continuar mexendo aqui. Eu já mexi aqui 15 minutos. Vou mexer mais um pouquinho, tá? Gente, como vocês estão vendo, ó. Eu peguei a batedeira pra me ajudar. Tá? Porque eu não tava mais ventando. E já vou colocar nas formas. As formas estão aqui. E vamos pedir ao senhor que dê certo. Tá bom? Então, assim que as formas que eu tiver, tiver nas formas, eu mostro a vocês. Bom, gente. Já coloquei o sabão na forma. Agora, vamos aguardar ponto de corte. Tá? Vamos ver se eu vou desenformar como ela fez. Ou se eu vou dar a minha maneira aqui. O meu tá diferenciado. Mas a inspiração foi do canal dela. Então, vocês deem uma visita no canal da Sofia. Tá? Beijos e até lá. Olá, gente. Eu tô aqui com o resultado do sabão que eu falei pra vocês. Que eu ia fazer. Que eu tinha visto no canal da Cris. Porém, o meu não deu certo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês. O que será ou por que será que não deu certo? Se o dela saiu tão bonito. O que eu posso fazer aqui no meu? Eu posso transformar em detergente? Eu posso transformar em sabão? Como é que você sabe que não dá certo, André? Olha aqui, gente. O fundo, olha. O óleo. Tem uma água. Olha. Ele não está duro. Estão vendo? Então, eu gostaria que vocês me inscrevessem. Tá? O meu sabão. Não estou falando nada do sabão da pessoa. E sim, do meu erro. Tá? Eu tentei fazer porque é muito simples e não deu certo. Por que será? Gostaria que vocês me colocassem aí pra ver o que eu vou fazer. Se eu derreto, se eu transformo em sabão líquido, se eu transformo em detergente. Quero ver se vocês já aprenderam mesmo a fazer as coisas. Tá bom? Então, fica aí esse desafio a todas vocês. Um beijo. Saúde, viu, gente? Tchau, gente.